Uma série de gringos gastou uma fortuna pra vir pro Brasil em fevereiro participar de uma festa que eles estavam chamando de alguma coisa da conquista do milionário, não sei o que, sabe? E o objetivo dessa festa era exatamente testar o quanto eles tinham evoluído os poderes de conquista deles. Esquisita essa história, não é? Bem bizarra. Pois é, nós vamos destrinchar ela toda nesse vídeo de hoje, porque a gente passou tanto tempo rindo do coach do Campari e desses coaches de masculinidade de uma maneira geral, que agora eu acho que tá na hora da gente se aprofundar um pouco mais nessa história toda. Vem comigo. E nesse vídeo teremos uma coisa que nunca tivemos nesse canal, que é um react. Eu vou reagir a um vídeo desses caras que eu tô contando essa história aqui hoje. Mas, antes disso, eu tenho obrigação e mais do que obrigação, grande honra em mandar um beijo pra cada uma das pessoas lindas que estão apoiando a produção de conteúdo em vídeo aqui no YouTube. Lá no Apoia-se. Talvez você nem esteja sabendo mais do assistência feminina no final do ano passado. Aqui no YouTube ia fechar as portas, porque a produção de conteúdo, ela não se paga mais. Aqui nesse ambiente, a gente não recebe nem um terço do necessário pra pagar as pessoas que trabalham com a gente aqui pra colocar os vídeos no ar pra vocês. E, enquanto empresa, a gente tem outras frentes que dão mais resultado do que a produção de conteúdo aqui. E a solução que eu encontrei pra gente não terminar com os vídeos, não acabar com o canal igual vários youtubers já fizeram, foi exatamente abrir o Apoia-se. Porque eu acho que esse tipo de assunto que a gente discute aqui é muito importante e que faz uma grande diferença na nossa formação individual, pessoal mesmo. Então, se você, por acaso, em algum momento foi impactado pelo conteúdo que a gente faz aqui, parou pra pensar um pouquinho, mudou um tipo de atitude, reconheceu as coisas à sua volta sob uma nova perspectiva, Esse é o momento de você clicar no link que tá no primeiro comentário aqui, ou digitar apoia.se barra acidez feminina e fazer a sua contribuição. O momento de contribuir é esse, porque nós temos metas pra chegar lá e aí depois não adianta chorar quando a gente não atinge as metas, falando Ah, eu gostava tanto do canal, ele me ajudava tanto, ele tinha um papel aí na sociedade pra fazer com que as pessoas abordassem certos assuntos e agora ele não existe mais. Apoia agora pra gente não ter que passar por esse momento. Beijo pros lindos, bando de puto que tá lá apoiando a gente todo mês lindamente, cês são fodas. Pois bem, dois criadores de conteúdos dos Estados Unidos resolveram bolar um curso de conquista pros homens, direcionado pro público masculino. Pra você ter uma noção, um deles se denomina enquanto especialista em namoro online e também produtor de conteúdo. Eu fiquei me perguntando, qual que é o tipo de especialização que cê precisa ter pra ter um namoro online? E aí, de alguma maneira, eles criaram esse grupo de conquista e esse curso de conquista que é vendido lá nos Estados Unidos entre 12 e 15 mil dólares. Faz as contas aí pra você ver o quanto de dinheiro em real isso dá. E como um valor agregado, e aí nós estamos falando agora sobre negócios, eles criaram também uma experiência pessoal pra essas pessoas que pagam o curso. Que envolve uma viagem pra um país diferente, onde eles vão passar alguns dias testando as técnicas que eles aprenderam no curso em si. Essa viagem é vendida à parte. E aí, você senta aí, se prepara que eu vou te falar o valor que os caras têm pagado por essa viagem aí. Preparado? 50 mil dólares. Cada mês eles vão pra um país diferente. Eles vieram pro Brasil agora em fevereiro, estão falando que vão pra Tailândia, o próximo país. E por aí vai. E um detalhe importante que eu esqueci de contar pra vocês, porque eu acho que vocês têm que compartilhar essa informação comigo, que são os nomes desses caras. Quer dizer, os niques que esses caras se colocaram. Mike Pickup Alpha, que na tradução é meio tipo, eu sou o Alpha Pegador. Mike Alpha Pegador. E David Bond, que não é o nome do cara real. Mas uma coisa que esses caras têm muito em comum, eles sempre têm esses nomes muito estranhos. Mas quem sou eu pra julgar, não é mesmo? Meu canal se chama Cidez Feminina e durante muito tempo eu me tratei por um nick que era horroroso também. Só que estamos em 2023 e não mais nos anos 2000 com 18 anos, como eu tava na época que eu comecei aqui, né? Era um pouco mais que 18, mas ninguém se interessa. Em uma das matérias que reportaram essa festa e esse acontecimento, a gente tem um vídeo desses caras fazendo a propaganda desse encontrinho que eles fizeram aí. Vamos ver juntos? Já buscaram pipoca aqui? Porque o entretenimento vai ser de qualidade. 100 dólares worth of Plan B Emergency Contraceptive. So what is all this? You might ask. This is our gift bag for the Milionaire Social Circle program that is starting in Brazil in a couple of weeks. Yeah, so a gift bag is a part of our program. We'll give the students various items that we think will make their trip easier. Besides the Plan B, the condoms, we have our unique pheromone cologne. So smelling good is very important. É uma colônia de pheromônios. Um perfume de pheromônios. Tem uma pílula do dia seguinte. Tem um plano B que eu não sei o que é. Será que é aquelas coisas que os caras usam pra brincar com a própria mão, mas aí não é a própria mão que eles estão brincando, é uma outra coisa que se encaixa lá. We also have gum, not just any gum. So these are Neuro Gum. It helps you with mental clarity and focus. Neuro Gum. Chiclete Neuro. Mano, chega num nível. Como pode alguém cair nas conversas? A gente vai explicar como pode as pessoas caírem nessa conversa mais pra frente. O chiclete ajuda com claridade mental e foco. Você entendeu, né? É só isso que a gente tá precisando. É isso que me falta. Eu preciso mascar um chiclete. Eu não tô mascando. Pronto, tá resolvido o meu problema. Tem um tripé que dá pra ser guardado dentro da carteira. Pra que que você vai usar esse tripé? Ah, é pra suas redes sociais. Ele acaba de explicar aqui, ó. A grande parte do programa é social media, taking pictures. We want to do it for the students, but we also want to cultivate a skill set that they can do on their own. The program is starting on February 14th. So, plenty of time. Don't hesitate. If you're interested, hit us a message and we'll get back to you. Milionaire Social Circle. É o círculo social dos milionários. E aí? Você se identificou? Achou boa a propaganda? Compraria o curso aqui? Como é que é? Iria nessa grande viagem? Então, nessa viagem que eles estão vendendo aqui nesse vídeo que a gente acabou de assistir, eles fizeram essa festa no bairro Morumbi, em São Paulo, onde eles convidaram várias mulheres pra que elas estivessem presentes, mas não avisaram que elas iam ser cobaias desses caras que iam treinar a técnica de approach, de game, como eles dizem, de dinâmica. Só vai entender isso quem assistiu o meu vídeo falando sobre Red Pills que tá aqui, ó. E tudo bem. Vamos tentar não julgar pelo simples motivo de que quem tem o dinheiro gasta ele do jeito que quer. A nossa função aqui nesse vídeo, na verdade, é tentar entender algumas coisas bem específicas, que é, da onde vem essa demanda? O que que os caras querem com isso? Qual que é o objetivo deles com esses cursos ou com essas teorias Red Pills ou seja lá o que for? E da onde que veio essa dor? O que que foi que trouxe pros caras essa vontade, essa necessidade, entender que eles precisam contratar outros caras pra serem coaches da masculinidade deles? Vamos começar pela demanda. Eu acredito que esses cursos de masculinidade que te ensinam a conquistar ou que, de alguma maneira, te ensinam a ser um cara mais poderoso e menos dependente da relação de uma mulher... E aí eu tô sendo bem sucinta aqui e bem no topo do iceberg ali, ó, e não tô aprofundando a história toda de não ser dependente de uma mulher, porque eu já falei sobre isso nesse vídeo de Red Pills. Eu acho que essas duas coisas, essas duas demandas, elas vêm de um mesmo lugar. Vêm da falta de traquejo, da dificuldade de se relacionar, da coisa de ter se frustrado de alguma maneira muito na vida. Quando eu falo sobre frustração, não tô falando nem exatamente do cara ter tido um relacionamento e levar um puta pé na bunda ou ter se traído ou qualquer coisa parecida. Eu tô falando sobre o cara, às vezes, se apaixonar, ter um amor platônico e não conseguir sair daquele looping quando ele percebe que aquilo era fantasioso. Talvez também essa dor venha da história de não conseguir ter amigos com os quais ele tenha uma troca sincera e ter só poucos amigos ou amigos que tão lá com um discurso bastante fantasioso, exagerado, contando umas vantagens que na vida real nem existe. E aí o cara que é inseguro, que tá com autoestima baixa ou passou por uma frustração, de alguma maneira ele vai se colocando nesse lugar de eu não sou capaz de conseguir isso, que essa pessoa tem, que ela tá contando essas vantagens enormes ou essas aventuras mirabolantes que ele viveu. E aí entra nesse buraco sem fundo de eu não sou capaz, eu não consigo e pode estar inclusive relacionado a várias questões psicológicas e psiquiatras que poderiam estar sendo tratadas com terapia ou com medicamento, mas não estão. Exatamente porque o cara não tem às vezes nem essa abertura ou se sente muito mal de estar se sentindo dessa maneira e entende que procurar alguma ajuda nesse sentido vai reforçar ainda mais esses sentimentos que ele tem de julgamento externo e interno também de que eu sou um fracassado, velho, eu não consigo nada, eu não exerço meu papel de homem. E por que não também imaginar que esse tipo de sensação pode ser gerada pelo empoderamento feminino, pelo quanto as mulheres estão cientes do poder delas e do quanto elas podem se desenvolver na vida. Quando a gente fala que tem muito homem que tem medo de mulher que é independente, que é empoderada, isso é real, mas não no sentido de, ai o cara fica com medinho ou qualquer coisa parecida. É no sentido de que o cara não consegue nem estabelecer algum tipo de vínculo ou laço ou iniciar uma conversa com essas mulheres porque ele vai se colocando nesse lugar rebaixado de estar sendo subjulgado por mulheres que tem poder maior do que ele. E ai recorre a esse tipo de teoria e de informação falando que o cara tem que retomar o que é de masculino dentro dele, a energia masculina, a macheza, o quanto ele é provedor e protetor do negócio, porque ai ele não pode namorar uma mulher que é mais alta que ele porque não consegue proteger ela, como se a gente saísse na rua e tivesse a porra de um leão querendo caçar a mina, não tem, amigo! E a galinha deu um pau com o cachorro aqui agora nessa grande arca de noé que vocês precisam ter visto. Isso sem falar na questão da timidez, sem falar na questão da tecnologia, que os caras, as gerações mais jovens especialmente, que são os clientes e potencial desses caras, estão muito focados em se relacionar através da tecnologia e quando vai pro mundo real pós-pandemia em que as pessoas estão querendo ir pra parra e não estão querendo mais ficar naquela do Tinder porque eles passaram dois anos solteiros no web namoro, esses caras não sabem por onde começar. E aqui, cá entre nós, a gente que é mulher também não sabe por onde começar não, caralho! Mas eu entendo que vocês têm uma pressão maior e um peso maior que é social. Eu entendo! Eu inclusive acho que essa dor que vocês sentem, que eu já descrevi aqui, somados todos esses aspectos ou se a gente levar em consideração apenas um deles, é legítimo! Essa dor é legítima! Eu entendo que possa estar acontecendo e que precisa ser direcionada de alguma maneira. Até mesmo porque existem muitos coletivos femininos, grupos de mulheres, comunidades feitas só por mulheres, pra que a gente possa ter essa troca sobre questões, problemas, dilemas que são específicos do universo feminino. Eu mesma tenho a Sociedade das Mulheres Anônimas que agora não tá aberta pra que outras pessoas entrem. A gente fechou o grupo, tá só entre nós lá no WhatsApp. Mas eu tenho, porque eu senti falta de um lugar pra ter essa troca com outras mulheres que pensam igual ou totalmente diferente de mim, mas que estão dispostas a trocar dessa mesma maneira. Os caras também precisam disso. Não porque eles são homens, e sim porque eles são seres humanos tentando se descobrir nesse mundão de Deus que muda a cada dia. E ainda bem que muda, porque significa que a gente está desenvolvendo e progredindo, não é mesmo? Aí o cara que tá nesse lugar, com essa dor, com essa demanda, vai procurar alguma coisa específica pra resolver essas questões dele, e ele só encontra esse tipo de coisa apelativa aqui. Primeiro porque o apelativo vem demais. Segundo porque qualquer outro profissional que se preze não vai oferecer soluções imediatistas e práticas como esses caras oferecem, do tipo, um chiclete que te deixa mais concentrado e que te dá foco. Velho, isso nem existe na ciência, mano. Mas o desespero é tão grande, e os lugares que você tem pra sanar essa dor são tão pequenos ou tão escassos, que você acaba caindo nesse papo porque você precisa se sentir pertencente, porque você entra lá e tem outros caras como você. Porque você descobre que você não é o único no mundo a se sentir mal em relação às relações amorosas que você tá tentando desenvolver, ou que você nem consegue começar a tentar desenvolver. E assim, a gente responde também o que esses caras procuram nesses lugares, que na minha concepção é poder, pertencimento e imediatismo. Poder porque ele vai se empoderar das coisas que ele precisa pra poder viver no mundo, na sociedade, de uma maneira mais comum, normal, usual, como outros caras costumam fazer, e que é considerado tradicional, que todo cara faz. Pertencimento é exatamente porque ele olha pro lado e ele enxerga iguais. Pessoas que estão passando pela mesma fase que ele e estão precisando da mesma coisa que ele precisa agora. E o imediatismo é exatamente por isso. Porque se o cara consegue compreender que ele precisa resolver questões que são individuais dele, ele poderia estar recorrendo a, por exemplo, a terapia, ou diferentes tipos de terapia, psicanálise ou qualquer coisa parecida. Mas essas terapias, elas vão se desenrolar durante um tempo. É necessário que você se disponha a estar lá presencialmente ou online por alguns meses, às vezes até anos. E a intenção dela é cavulcar o mais fundo possível pra curar as feridas na base e não simplesmente pegar lá a ponta do iceberg e resolver esse probleminha aqui, sendo que você tá submergindo uma série de questões que vão retomar daqui a um tempo e não tem curso que vai resolver pra você. Mas nós somos a geração que queremos as coisas pra ontem. Tudo! Porque a gente faz assim com o dedinho e tem acesso a um novo vídeo. E passa de novo e tem outro. E a gente é bom, mas já de informação o tempo inteiro. Então, por que a gente não pode ter uma solução rápida e simples também? Se estão me oferecendo aqui a solução rápida e simples, é essa que eu vou pegar, pô. Então, esse tipo de coisa que é ofertado com esses coaches de masculinidade, com essa história toda de conquista, de não sei o que, aprenda a ser um pegador, um macho alfa, um garanhão ou o que seja, esse tipo de coisa supre a lacuna que esse cara tá procurando resultado agora. E é por isso que existe. E é por isso que o cara paga 50 mil dólares. É por isso que o cara paga 15 mil dólares pra participar dessas coisas. Agora uma pergunta que eu não consigo resolver porque eu não tenho capacidade intelectual para tanto é, será que parte desse problema também, a gente volta à questão de da onde veio isso, não tá bastante relacionada com uma falta de uma figura paterna ao longo da criação? Quando eu digo figura paterna, eu não tô dizendo do pai, do avô, da pessoa que criou junto com a mãe. Não, eu tô falando de um modelo masculino no qual o cara vai poder se espelhar significativamente. Numa dessas vertentes de pios aí que esses caras dão, uma das pios que eu já vi eles falando é que o cara não deve de maneira nenhuma se envolver com uma mulher que tem problemas paternos, o que eles chamam de daddy shoes, que é o termo em inglês. E aí eu te pergunto, será que na verdade a questão toda dos daddy shoes não tá mais relacionada com esses caras? Será que os problemas que eles têm com figura paterna não é exatamente o que desencadeia? E o que eles estão fazendo aqui não é na verdade projetar o que eles sentem na figura feminina? E quando eu falo sobre essa questão do cara pra se espelhar ou de ter alguém com o qual ele confie, pode ser um amigo, um tio, um vizinho, alguém onde ele vai ter essa troca sincera e honesta. Alguém que vai saber direcionar ele pra tipo, ó cara, tem que respeitar as minas, ó, é assim, pode fazer, é assim, não pode fazer, assim funciona, assim não funciona. E dando esses espetacos e essas informações de pouco a pouco pra que a pessoa vai internalizando. E até pra coisas práticas também, por exemplo, tem que saber fazer a barba. Pra que lado que você faz a barba, isso parece uma coisa besta, mas é importante, porque senão sua cara vai ficar toda cheia de inflamação. Tem que saber dar um nó numa gravata, arrumar um trampo, sabe? Então, antes de mais nada, me responde essa pergunta, você acha que pode ter essa correlação? E aí, respondido isso, a gente pode aprofundar ainda mais esse papo, levando pra uma história de abandono paterno mesmo. De falta de compromisso dos homens da geração passada nossa e alguns, acredito que nessa geração nossa deu uma melhorada, mas ainda assim a gente tem muita incidência. Melhorada nada, né? Porque saiu uma pesquisa aí, não faz muito tempo, falando que o ano passado bateu recorde de caras que não assumiram seus filhos, pelo menos não no documento. Aí se não assume no documento, você acha que assume de alguma maneira? Eu não tô falando nem de dinheiro de pensão, nem nada não. Tô falando de assumir emocionalmente mesmo. Que é um outro patamar que a gente pode entrar e descobrir que tem muito cara, inclusive, que ajuda com a grana e a pensão, reclamando lá que tá mandando uns 500 reais e a mulher tá querendo colocar silicone com uns 500 reais, mas emocionalmente não dá suporte nenhum. O que é equivalente a quase nada, né? E que volta pra esse lugar da figura, que às vezes a criança ou a pessoa tem um nome lá na certidão, mas não teve figura nenhuma. Pra se espelhar, pra se... ou às vezes até simplesmente falar, vou fazer tudo diferente. Enfim, manda esse vídeo nos grupos dos seus amigos, das suas amigas, pra que a gente possa desenvolver ainda mais esse papo pra frente. Aborda esse assunto aqui nas suas mesas de bar, com seus familiares. Vamos disseminar essa conversa. A nossa missão aqui é exatamente essa, falar sobre assuntos que são complicados ou que muitas vezes a gente não vai ter a oportunidade de falar, ou sei lá, às vezes nem pra pensar em conversar sobre isso com aquelas pessoas que estão próximas a gente e que pode fazer uma diferença muito grande. Então, leve esse assunto pra frente. Posta lá nos seus stories, posta no seu Facebook, pega trecho dele, bota lá no TikTok, eu não vou te derrubar, tá tudo certo. Eu, inclusive, tô lá no TikTok também, se você quiser só compartilhar o meu link. Meu TikTok é arrobaacidezfeminina, pode ir lá disseminar essa conversa, eu vou pôr uns cortes lá pra gente levar isso pro mundo. Vamos? Pra ver se diminuir esse problema aqui, ó, que tá foda. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti